Opa, opa, opa Opa, 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 opa Mais cuidado, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está no mar, o que eu quero é sambar Este samba é misto de maracabu O samba de preto velho, samba de preto O pato vinha cantando a minha frente Quando o mar é sorridente, pente, paleta também O samba, o samba, o samba O canção gostava da festa também Olha, o sítio disse assim Vem, vem, que o patento ficará bem Muito boa, muito bem Na feira da lagoa Foram e saia para conversar O chico, chico, não vou parar O chico, não vou parar Mas não te zaga Jogo desa daqui Tudo pronto, o sol era mar Mas eu gostei do final, quando caiu o medo Isso aí eu vou cair Quei, quei, quei Quei, quei, quei Quei, quei, quei Quei, 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 quei Vai, vai, vai Soda, 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 soda Vai, 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 vai Soda, soda Soda, 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 vai Soda, soda, soda Vai, 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 vai Soda, soda Soda, soda, soda Vai Já não sei o twist É tão demais Mas você E fica sem A pessoa, tchau, tchau Soda, soda Soda, soda Vai, 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 vai Soda, soda, soda Soda, soda Soda, soda, soda Soda, soda, soda Outras notas vão entrar Mas você É pra ser uma só Soda Soda, soda, soda 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 Pá, 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 pá